Boa tarde a todos. Eu tenho uma declaração para fazer. O governo brasileiro recebeu com profunda consternação a notícia da execução na Indonésia do cidadão brasileiro Rodrigo Muxfeld Goulart, ocorrida na tarde de hoje, 28 de abril de 2015, pelo crime de tráfico de drogas. Em carta enviada ao seu homólogo indonésio, a presidenta Dilma Rousseff havia reiterado o seu apelo para que a pena capital fosse comutada, tendo em vista o quadro psiquiátrico do brasileiro, agravado pelo sofrimento que sua situação lhe provocava nos últimos anos. Lamentavelmente, as autoridades indonésias não foram sensíveis a esse apelo de caráter essencialmente humanitário. Ao longo dos dez anos em que Rodrigo Muxfeld Goulart esteve preso na Indonésia, o governo brasileiro prestou-lhe a devida assistência consular e acompanhou sistematicamente sua situação jurídica na busca de alternativas legais à pena de morte, observando rigorosamente o que a Constituição e as leis daquele país prescrevem sobre essa matéria. A execução de um segundo cidadão brasileiro na Indonésia, após o fuzilamento de Marcos Archer Cardoso Moreira, em 18 de janeiro deste ano, constitui fato grave no âmbito das relações entre os dois países e fortalece a disposição brasileira de levar adiante nos organismos internacionais de direitos humanos os esforços pela abolição da pena capital. O governo brasileiro transmite sua solidariedade e seu mais profundo pesar à família de Rodrigo Muxfeld de Goulart. Obrigado. Agora, se quiserem algumas perguntas, eu posso tentar respondê-las juntamente com o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, que é o subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior. Boa tarde. Primeiro, Tiago Nolasco, do SBT. Como que fica a relação do Brasil com o governo da Indonésia após essa segunda execução? Como diz a nota do governo brasileiro, que vai ser distribuída em alguns minutos, nós achamos que essa segunda execução constitui novamente um fato grave no âmbito das relações entre os dois países. São relações que ambos os governos haviam qualificado de estratégicas alguns anos atrás. São relações importantes. Nós temos um comércio bilateral de cerca de 5 bilhões de dólares, mais ou menos, com um superávit para o Brasil. Mas, obviamente, o fato de que tantos apelos presidenciais e outras gestões do governo brasileiro tenham permanecido sem uma resposta satisfatória para nós da parte do governo da Indonésia é algo que deve ser avaliado. Nós estamos, justamente, procedendo a essa avaliação sobre qual será a atitude a adotar em relação a esse país a partir de agora, um país, como eu disse, que é um importante parceiro do Brasil na Ásia, um parceiro que é qualificado de estratégico pelos dois, enfim, que nós consideramos estratégico e que, portanto, tem uma grande importância para nós. Não, eu não tenho esses detalhes. Eles chegarão, certamente, ao conhecimento de todos, através do próprio escritório do Procurador-Geral Indonésio. Nós tivemos a indicação imediatamente após terem sido ouvidos os disparos. Nós, como sabem, temos lá o nosso encarregado de negócios em Jacarta. Está presente no local desde o sábado último, prestando assistência à familiar do Rodrigo Goulart, que lá se encontra, e nós, portanto, tivemos um acompanhamento detalhado de toda a evolução da questão nesses últimos dias, mas eu não tenho detalhes especificamente sobre o procedimento em si mesmo. O horário foi 2h35, foi o horário que nos foi comunicado. O horário daqui de Brasília, que era meia-noite e 35 na Indonésia. Meia-noite e 35 do dia 29. Ministro, boa tarde. Raquel Porto Alegre, da Globo News. O apelo da presidente Dilma foi feito por meio de carta, telefonema. E quando foi feito esse último apelo da presidente? Quantos também apelos, desculpem? Desde o início desses dois casos, os presidentes brasileiros enviaram, no total, sete cartas ao seu homólogo indonésio. A última carta da presidenta Dilma foi enviada no dia 9 de fevereiro. É uma carta em que ela fazia um apelo muito veemente pela comutação da pena, levando em conta aspectos humanitários, especialmente a questão da saúde mental do Rodrigo Goulart. Ela também fez um telefonema nesse período ao presidente e foram feitas diversas gestões. Nós mantivemos as gestões junto ao governo indonésio por diversos canais para tentar apoiar de todas as formas os esforços que eram feitos pelos advogados do Rodrigo Goulart para tentar adiar e, eventualmente, comutar a pena em função do seu estado de saúde. Boa tarde, embaixador Ivna, TV Globo. O senhor falou que está sendo avaliada que atitude será tomada em relação à Indonésia. Tem alguma... eu sei que essas coisas costumam demorar, enfim, é uma avaliação complexa. Mas a gente pode esperar? Em quanto tempo isso pode ocorrer? Em que tipo de medidas pode ser? Nós estamos, precisamente, avaliando isso, mas é importante que notem a segunda parte da declaração, onde se manifesta a disposição brasileira de levar adiante, de uma forma mais intensa e mais ainda militante, os esforços pela abolição da pena capital. Eu acho que esse é um aspecto importante do que nós vamos extrair desse episódio, é essa renovação da disposição do governo brasileiro, que já era muito militante, já vinha sendo muito atuante nesses foros internacionais, para, junto com outros países que se opõem fortemente à pena de morte, tentar obter que, pouco a pouco, essa forma de punição seja abolida no mundo inteiro. Boa tarde, embaixador. Mário Sérgio da Bloomberg. Eu sei que vocês estão ainda estudando, óbvio, mas eu queria saber que tipo de reação o Brasil pode ter, além de mandar um comunicado, além de fazer uma gestão pelo fim da pena capital, em termos práticos, comerciais, diplomáticos, o que o Brasil pode fazer? O que está na mesa, o que pode ser feito pelo Brasil? Obrigado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu acho que nós temos uma preocupação também, que é a de conversar com o governo indonésio e procurar ver de que forma nós podemos, eventualmente, evitar que isso volte a acontecer, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ver formas de que os países possam superar essa questão que foi muito grave entre os dois países. Mas eu não vou descer a detalhes e nós vamos especialmente dirigir nossos esforços nesse âmbito multilateral e no trabalho de convencimento dos países que ainda aplicam a pena capital para que ela possa ser paulatinamente abolida. Há um grande esforço para que os países vão decretando, pelo menos, moratórias na utilização da pena capital, ainda que não façam uma alteração do seu regime jurídico, para que, mais adiante, se possa chegar, então, a essa situação que seria ideal da abolição da pena capital. O que é o pedido da família do Rodrigo Duratti? O que é o pedido da família do Rodrigo Duratti para que as marcas? Não, eu não tenho esses detalhes ainda, porque eu não sei se o embaixador Simas tem algum detalhe sobre a questão do destino, da forma como seria feito o tratamento após a morte. A família decidiu enterrar o Rodrigo Duratti no Brasil, pelo que será o corpo trasladado e não mais cremado, como era a intenção original. O sistema de informação, a respeito disso, é feito um pedido, só o que vai ser trazido para o Brasil. Eu responderia mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Embaixador, eu gostaria de saber se o Brasil vai atuar juntamente com outros países que também tiveram cidadãos executados ao longo desses últimos meses. E eu gostaria de saber também mais duas coisas. O governo brasileiro vai arcar com algum custo relativo ao translado do corpo dele para cá? E como é que está a situação de outros brasileiros também condenados por tráfico de drogas em outros países? Existe algum levantamento no sentido de verificar se eles estão sendo submetidos a situações subhumanas? Situações nesse sentido? Bem, deixa eu ver. Nós não temos nenhum outro caso de cidadão brasileiro que esteja nesse momento sendo processado ou que o condenado a morte, ou de forma que pudesse ser condenado à morte. Nós fazemos um acompanhamento muito detalhado de todos os brasileiros que estão presos no exterior. Nós temos uma vertente do nosso serviço consular que se especializa na assistência a presos brasileiros no exterior. Nós monitoramos a situação de cada um deles. Há pouco tempo foi divulgado o levantamento em relação ao ano de 2014, com uma apresentação detalhada das estatísticas relativas aos presos brasileiros. Há uma parte deles, obviamente, que foi presa por tráfico de drogas. Nós não temos conhecimento de nenhum caso específico em que haja um problema de violação de direitos humanos dos nossos presos no exterior. Nosso serviço consular é muito atento a isso e nós, como disse, acompanhamos isso de maneira muito detalhada e criteriosa. Eu, se você puder repetir a segunda parte da sua pergunta... Em relação ao setor do Brasil... Perfeito, perfeito. O Brasil atuou durante esse período em que ficou evidente que havia uma crescente ameaça de que as penas fossem executadas. O Brasil procurou atuar em coordenação com outros países que tinham nacionais na mesma situação e também fez apelos ao Vaticano, ao secretário-geral das Nações Unidas, etc., para que intercedesse em favor dos nossos nacionais. Nós fizemos gestões conjuntas, nós participamos de uma iniciativa originada pela Austrália para tentar oferecer ao governo da Indonésia uma cooperação internacional que nós acreditamos que seria muito mais efetiva no combate ao consumo e ao tráfico de drogas do que simplesmente a execução pura e simples de condenados. E nós atuamos aqui em Brasília e em Jacarta junto com outros países. A questão um pouco que vale a pena só mencionar é que, evidentemente, os casos individualmente são um pouco diferentes, estavam em etapas diferentes. E, portanto, isso era um elemento que trazia alguma complexidade ao trabalho de coordenação com esses outros países. Eu acho que... Mais uma pergunta só, porque realmente eu tenho a agenda um pouco... Oi. Também é o Broklavski da France Press. Eu queria saber qual é a situação atual dos embaixadores de ambos os países e qual é a decisão de Brasil se vai nominar um embaixador para a Indonésia. O nosso embaixador na Indonésia havia deixado o país há algumas semanas atrás num processo normal de remoção de embaixadores que nós fazemos. Ele já estava há quatro anos em Jacarta e ele partiu... Eu não sei precisar a data, mas há algumas semanas atrás ele partiu para um novo posto. Ele acompanhou esse processo até o muito avançado, mas partiu e nossa embaixada ficou nas mãos de um encarregado de negócios que foi extremamente competente no tratamento dessa questão. A embaixada da Indonésia aqui continua também nas mãos de um encarregado de negócios. E não há, por enquanto, uma previsão sobre quando haveria uma mudança do status das duas embaixadas ou de cada embaixada, independentemente. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Qualquer coisa, a nota vai ser distribuída. E depois, através da assessoria de imprensa, que nós ficamos à disposição para responder outras perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.